Assista todos os jogos do seu time, filmes, séries, on demand, tudo isso por um preço irrisório. Conheça agora mesmo a TV Vianete, planos a partir de 15 reais mensais. Não perca mais tempo, faça um teste grátis automático. Acesse agora mesmo tvvianete.ru Canal Sol Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube. O Vitória anunciou nesta segunda-feira a contratação do atacante Igor Catatal, de 25 anos, que defendeu o Vasco na última temporada. O jogador assinou o contrato até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro e já treina na Toca do Leão. A contratação de Catatal foi conduzida diretamente pelo presidente do Vitória, Paulo Carneiro. O dirigente tratou a questão com o empresário do atleta, Max Santos, e Elias Duba, mandatário do Madureira. O Vasco até tinha prioridade na renovação com o jogador, mas a proposta salarial do Vitória pesou na decisão de deixar o Rio de Janeiro para atuar pela equipe baiana. Na última temporada, Igor Catatal disputou 19 partidas pelo Vasco e marcou um gol. A equipe cruzmaltina acabou rebaixada para a Série B do Campeonato Brasileiro. No currículo, o atacante também acumula passagens por Madureira, Boa Esporte e Tijuca. O Vitória aguarda pela regularização de Igor Catatal para definir a estreia do atacante. Se ele tiver o nome publicado no Boletim Informativo Diário, BID, da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, ainda nesta segunda-feira, deverá atuar pela primeira vez com a camisa rubro-negra no jogo contra o Águia Negra, marcada para terça-feira, às 19h15, de Brasília, no Mato Grosso do Sul, pela primeira fase da Copa do Brasil 2021. Desta segunda-feira, Tijuca e Tijuca! Desta segunda-feira, BID, da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, ainda nesta segunda-feira, à noite, na próxima-feira, ao mais grande-feira. Desta segunda-feira, abriu-negra nochas Raios, BID. Desta segunda-feira, à noite, durante a notí-feira, ao menos grande-feira, aos 10h15, de Brasília e marítica. Desta segunda-feira, Tijuca e Tijuca e Tijuca e Tijuca,